Tudo bem com você? Eu sou o Gilberto Martins, aqui no canal TV Resistência Contemporânea. A gente vai compartilhar com você, trabalhadora e trabalhador do Brasil, uma matéria com o título Começou. Polícia Federal prende primeiro bolsonarista golpista. Fique, por favor, até o final desse pequeno vídeo. Eu quero antes pedir o teu apoio, como a gente sempre faz. Você compartilhar nossos vídeos, se gostar, e lives. Você se inscrever, se não está inscrito ou inscrita no canal. E você virar membro aqui do canal, se você puder, se você estiver trabalhando, estiver com alguma renda. R$2,99 ao mês ajuda muito financeiramente, mas ajuda principalmente, porque quanto maior o número de membros e membras, mais o canal é colocado em níveis melhores dentro da plataforma do YouTube. Então, ajude a gente. Por quê, Gilberto? Porque esse canal, como vários outros canais, é mais um espaço de luta pela democracia, pela justiça social, pelos interesses e direitos que o povo tem de viver uma vida melhor. Então, venha para cá, entre para a resistência. Vamos aqui ao nosso tema de hoje, que é a prisão, a primeira prisão de um bolsonarista golpista. Vocês estão acompanhando aqui no canal TV Resistência Contemporânea e em outros canais e noticiário em geral, que Lula venceu no primeiro turno, no segundo turno. No dia 30, nós conseguimos mais de 60 milhões de votos. O Bolsonaro ficou em segundo lugar com 58 milhões. Então, quem teve a aprovação com o maior número de votos para ser o presidente do país numa eleição a mais fiscalizada da história de todas as eleições brasileiras? Não existe nenhuma eleição como essa agora que foi mais fiscalizada. Nós tínhamos aqui observadores internacionais, observadores da OEA, nós tínhamos observadores do Tribunal de Contas da União, nós tínhamos um número muito forte e grande de fiscalização em cima das eleições. Então, as eleições foram transparentes e seguras, como sempre foram. Como sempre foram. Mas vocês, aqui também no canal, acompanharam que o atual presidente da República, o presidente cessante, que é o Bolsonaro, que, para a nossa alegria, está terminando agora o mandato dele, vem desde o início, batendo nessa questão das urnas, porque ele sabia, ele sabia que, por causa da sua incompetência profunda em governar o país, não tinha condições de vencer as eleições. E olha que ele conseguiu esses 58 milhões de votos no segundo turno, porque, entre outras coisas, mentiu demais, abusou das fake news e, o principal, ele arrombou a economia brasileira para tentar comprar a reeleição e, mesmo assim, foi derrotado. E, de lá para cá, ele continua sem declarar a derrota, sem reconhecer a derrota para o Lula, num silêncio que os analistas chamam de eloquente, porque é um silêncio que grita, é um silêncio que dá ordens, é um silêncio que manda mensagens cifradas à horda bolsonarista para agir como estão agindo nas rodovias, ruas, estradas, frentes de quartéis por várias regiões do país. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral têm agido usando a legislação. Se você pegar a lei brasileira, está lá escrito, nós já mostramos aqui em detalhes para você, trabalhador e trabalhadora. Se você tem um resultado das urnas, que é a alma da democracia brasileira, é o voto, é o povo ir às urnas e votar, escolher a pessoa, o candidato que ela quiser, que ela achar que é melhor. E o Lula foi escolhido. Então, atentar contra a escolha do povo, contra a vontade popular, é crime. Essas pessoas, repito mais de uma vez, já falei isso aqui várias vezes, essas pessoas que, por causa de ódio de classe, por causa de um monte de baboseira que foi colocada na cabeça deles, foram para as ruas para gritar contra as eleições, contra as urnas, alegando fraude e defendendo intervenção federal, intervenção militar, ditadura, volta do AI-5, eles estão cometendo crime. Crime. Está na lei. E podem ser enquadrados por essa lei. É tanto que um deles foi enquadrado, um bolsonarista, lá do Mato Grosso. O Mato Grosso é um dos estados onde clãs, que são grupos de família, que dominam o agronegócio na região, foram muito beneficiados pelo governo do Bolsonaro. Muito beneficiados. E esses caras enriqueceram, matando índio, assassinando lideranças rurais e conseguiram criar fortunas imensas com o agronegócio. E, é claro, beneficiados pelo governo de Bolsonaro, se armaram até os dentes, dentro daquela história de liberação de armas para caçadores, colecionadores, se armaram até os dentes e estão aprontando no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Lá no Mato Grosso aconteceu a primeira prisão de um bolsonarista golpista e nós vamos mostrar essa matéria aqui agora para você. Olha isso aqui. Polícia Federal prende um e faz buscas no Mato Grosso do Sul em uma operação contra bloqueios golpistas. Está aqui a Polícia Federal chegando, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, à residência de um golpista. Aqui atrás, talvez não dê para você ver, o golpista não aparece para fotografia, mas ele está lendo o mandado. Está vendo aqui? Ele está aqui atrás da grade, lendo o documento e a Polícia Federal aguardando ele, a Polícia Rodoviária Federal, para levar para a cadeia. Eu vou ler a matéria para você entender melhor. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal cumpriram, ontem, dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra manifestantes envolvidos nos bloqueios golpistas de uma rodovia na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A manifestação ocorreu em protesto após a vitória de Lula na corrida presidencial. De acordo com a Polícia Federal, pessoas com máscaras e usando veículos sem placas montaram, na sexta-feira, dia 18, uma barricada com pneus em chamas no trecho BR-163, na área urbana de Dourados. Um carro foi incendiado ao tentar furar um bloqueio. Ontem, a Polícia Rodoviária Federal já havia informado que alguns dos manifestantes tinham sido identificados. De acordo com a Polícia Rodoviária, os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Dourados. E está aqui o Twitter da Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul. Está aqui o Twitter. E aqui o texto e a foto da casa feitos pela Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul. Então está aí o primeiro preso golpista, bolsonarista, indo para a cadeia. Para a cadeia. E como esse aqui, outros, outros irão para a cadeia nos próximos dias. Aguardem. Essa semana, mais gente que lidera, que financia, que apoia esses atos democráticos vão para a cadeia. É importante que se diga isso. A justiça está agindo e vai agir contra esses bandidos, esses canalhas que estão indo contra a lei e mais. Vocês viram aqui no canal, nós mostramos ontem, nós postamos ontem um vídeo, um vídeo que está nas redes sociais, né? E hoje, pela manhã, mais cedo, no programa Bom Dia TV RC, nós mostramos o vídeo para quem estava assistindo o programa ao vivo. Aqui no canal tem um vídeo, está certo? De um senhor, um motorista, já de idade, trabalhando, ele estava no caminhão dele, trabalhando, tentou furar um bloqueio dos bolsonaristas, foi abarrado, capturado, amarrado, e teve o caminhão atacado com pedras, paus e tudo mais. Nós mostramos aqui um grupo de caminhoneiros lá na cidade de Cristalina, acho que é Goiás, Cristalina, não é Minas, eu falei ontem que é Minas, é Goiás, lá em Cristalina, ao redor ali do Distrito Federal, próximo ao Distrito Federal, numa barreira, à noite, eles fizeram um vídeo e dizendo, olha, nós aqui, caminhoneiros, estamos aqui no bloqueio, querendo passar, querendo trabalhar, e a gente foi lá reclamar, e os policiais rodoviários federais que estavam lá estavam apoiando os caras que estavam bloqueando e os caras que estavam bloqueando ameaçaram os caminhoneiros. Então, nós mostramos isso ontem aqui no nosso canal e postamos também esse vídeo dos caminhoneiros reclamando que querem trabalhar, mas estão sendo impedidos de fazê-lo por causa dos bloqueios dos bolsonaristas e alguns pontos de rodovias no Brasil. Então, esse vídeo mostrando a primeira prisão de um bolsonarista depois dos bloqueios das contas, porque sexta-feira retrasada, sexta-feira foi o Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, como vocês também viram aqui, mandou bloquear as 43 contas. Inclusive, esses caras, esse clã que domina nessas cidades lá, Sinop, Cidade de Sorriso, Sorriso, essas cidades no interior do Mato Grosso, esses clãs, eles dominam a política institucional. Eles conseguiram eleger deputado estadual, prefeito, vereador, deputado federal, pessoas ligadas umbilicalmente ao clã Bolsonaro. São famílias que estão armadas até os dentes com as armas liberadas pelo governo Bolsonaro e compram, eles financiam a candidatura de vários partidos, do União Brasil, do PSDB, desses partidos da direita e até da extrema direita, com muito dinheiro, com muito dinheiro. e são esses caras que estão à frente, que tiveram as contas bloqueadas e que estão à frente desses movimentos golpistas lá na região. A identificação dessas pessoas está sendo feita há mais de duas semanas. A lei, a justiça, o Supremo Tribunal Federal já tem os nomes, endereços, CPF, conta bancária, tem tudo desses caras. por isso que eu acredito que durante essa semana mais gente vai para a cadeia além desse aqui que eu acabei de falar. Se você acha que esse vídeo é interessante para o debate, para mostrar que nós temos lei que aqui não pode ser a casa da mãe Joana, compartilhe, comente, se inscreva, se você puder, vire membro. Precisamos do teu apoio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.